Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um Star Play! E, gente, hoje vai ter desafio. Vai ter desafios aqui insanos, né, Estélia? E vai ter com essa senhorita aqui que está fugindo. Certo. E como que vai funcionar esse desafio? A gente vai pegar essa bola. Aí cada um vai filmar um, tá, gente? Aí a gente vai colocar aqui. Já ficou a parada. Certo. Aí alguém vai contar até já. Tipo, os que estão filmando, né, pai? Certo, no caso, o pai, né? O desafio é a filha, o desafio é a filha e o pai, não é isso? Exato. E aí a gente vai soprar cinco vezes para deixar a minha bola em nós. A bola tem que ir embora. Aí quem vencer, o que chegar mais longe ganhou, certo? É, deixa eu ir aqui. Certo. E aqui são só os vendedores e os outros estão morrendo. Então, pessoal, não sei se vocês entenderam, mas é o seguinte. O desafio é sopro. A bola vai estar ali. Do jeito que ela colocou. E aí vai assoprar. Quem conseguir deixar fazer a bola chegar mais longe vai vencer. Eu estou preocupado porque eu não tenho muita força no assopro. Oi? Eu não tenho muita força no assopro. Eu acho que minha filha vai ganhar, mas eu vou disputar com ela. Pega a bola, Esté. É que a bola está... E vamos começar... E vamos começar o desafio do sopro, né? Sim. E aí tem um detalhe. Quem perder esse desafio vai ter que assoprar o quê? Assoprar a piscina. É, se eu perder, eu acho que ela vai pedir para eu fazer uma coisa aqui que eu não quero, pessoal. Mas eu estou achando que ela vai me mandar eu fazer essa coisa. Estou preocupado, viu? Então vamos começar? São cinco assopros, não é isso? Cinco. Então começa, vai, Esté. Um, dois, três, vai. Um, dois, seis, cinco. E eu falei quantos assopros? Quatro. Falta mais um. É, eu já estou chegando. Olha, pessoal. É. Está quase encostando lá, deixa aí. Nossa, o assopro dela é muito forte. E aí, nasce uma grande preocupação em mim. Porque como o dela já está encostando lá, encostou. Encostou. Agora está voltando, mas é normal. Mas encostou, agora vai ser a minha vez. Eu vou pegar aqui. Se eu perder, ela vai pedir para que eu faça algo... A minha está muito quente. Se eu perder, ela vai pedir para que eu faça algo incrível que eu não quero fazer. Mas vocês ficam aí no vídeo que a coisa vai ferver aqui nesse desafio, hein? É, mas para quantos segundos eu consegui? Não, você tem cinco assopros e encostou. São cinco assopros e você conseguiu encostar. Agora vamos ver eu. Tá, gente, mas o sabor está muito bom. Coloca a bola aí. Pessoal, agora é minha vez. São cinco assopros e essa bola tem que chegar lá. Eu tenho que vencer, espera. Ali, olha. Porque se eu não conseguir, ela vai pedir um desafio para mim. Estava lá no meu estúdio, grava. E ele vai ter que fazer o desafio desse jeitinho que ele está. Ela vai mandar eu entrar na água com roupa e tudo para fazer um outro desafio. Eu estava lá no meu estúdio, gravando. Ela fez um vídeo de roupa e tudo aqui para fazer um desafio para ela. Então vamos lá. Porque agora eu acredito que eu não posso perder. E eu não quero perder. Certo? Pode começar, Esther? Pode. Um, dois, três e já. Nossa. Dois assopros. E morreu. Três. Falta só mais um. E ainda não aconteceu nada, gente. Poxa, cinco assopros. Quase desmaiei. E a bola não sai do lugar. Pelo contrário, a bola está voltando, pessoal. Olha isso. Ela está tipo, pai, eu não quero sair desse lugar. Pessoal, eu estou triste porque, infelizmente, ela venceu eu no desafio da bola. Aí agora, como ela venceu, ela tem o direito a me pedir um desafio para eu fazer na água e eu não queria. Mas, pessoal, não sai do vídeo que o desafio vai ser incrível. E qual que é o desafio, Esther, que eu tenho que fazer? Você vai ter que entrar na água. Com roupa e tudo? Sim. E tocar os seus saques. Tocar meus saques na água com roupa e tudo? Você está ficando doida? É, mas esse é o desafio que eu escolhi. Nossa, Esther, esse desafio foi demais. Muito longe. Você pegou pesado demais comigo. Ah, eu tenho certeza que se fosse você, você ia pegar mais pesado ainda. Poxa, filho. E agora, pessoal? O que eu vou fazer? Vamos lá, né? É. Um desafio. De roupa e tudo. Gente, agora chegou a vez do meu papai. Ele vai ter que entrar de roupa e tudo, até com óculos e tocar esse instrumento dentro. É, pessoal, eu não queria fazer isso, mas a Esther, ela não sabe brincar. Ela pergou demais no desafio. Ela pegou pesado comigo. Vou ter que entrar na água e o pior. De roupa e tudo, num calor desse, e tocar o pensamento dentro da água. Gente, comenta aí embaixo se vocês já viram um desafio desse e deixa seu like e se inscreve no canal. É, pessoal, comenta aí se vocês já viram alguém tocar saxofone dentro da água na piscina. Eu nunca vi, então comenta aí, ajuda o canal a explodir, né, Esther? Sim, sim, sim. Então vamos lá. E agora vamos para o desafio do meu papai. Deixa eu ver. Nossa, água tá queimando a mão, hein? Nossa, Esther, é isso mesmo? Sim, vai ter que entrar de roupa. Deixa eu ver, pessoal. Me ajuda aí, pessoal. Gente, agora eu vou gravar um pouquinho desse vídeo só pra mostrar ele todo o nosso final. Gente, ele tá entrando de calça. Eu nunca vi alguém entrando de calça na piscina. Caramba, tá gelado. Tá muito gelado. Mas você não disse que tava quente? Tá muito gelado. Tá com medo dessa água. Nossa, gente, tá mesmo. Nossa, tá muito. Como que eu sou mole, gente? Eu sou muito mole. Muito mole. Quem manda perder o desafio, né? É. Nossa, eu progirei. Eu consegui. Ah, tá que água gelada. Consegui. Gente, agora... Eu tenho que molhar o instrumentinho dele. Como que eu vou tocar o instrumentinho nessa água, gente? Como? Como? Me explica se tem como fazer uma coisa dela. Eu vou ter que tocar aquela música lá, Happy Birder. De parabéns. Happy Birdy to you. Happy Birdy. Gente, 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 o que tá acontecendo? Tá caindo. Puxa, Puxa, Puxa. Tô boiando. Tô querendo boiar. Happy Birdy to você. Tô querendo boiar meus saques. Happy Birdy to you. Será que eu consigo? Tenho certeza que isso. Nossa, meus fracos sem força. Você viu que desafinou demais o saques? Será que agora sai? Eu acho que sim. Ou não. Como eu sou muito corajoso e muito forte, eu vou ter esse desafio. Se eu tocar Happy Birdy to you, eu vou te pedir um desafio insano também na piscina. Eu? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou te pedir um desafio incrível também na piscina. Então, torça pra que eu não consiga. Porque se eu conseguir, você vai ter que tocar viola dentro da piscina. Viola ou violão? Viola. Nossa. Happy Birdy to you. Olha lá, minha torcida, pessoal. Minha torcida, torcida. Vai, vai. Você consegue, você consegue. Eles estão torcendo por você perder. Isso sim. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai lá. One, two, three. Vai. Vamos lá. Oxe. Gente, que não vai conseguir. Venci. Não. Faltou o ar. Faltou o ar, pessoal. Confesso que faltou o ar, faltou o força, mas eu consegui o desafio. Gente, não pode ir. Agora, pra ela finalizar o desafio, agora vai ser a torcida. Torcida. Eu vou pegar a viola caipira e a Estê vai ter que tocar a viola caipira dentro da água. Pessoal, como eu sou um homem maldoso, agora é hora do troco. Ela vai ter que entrar na piscina com a viola caipira e tocar lá. Vai lá, Estê. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Estou torcendo por você. Estou torcendo por você. Ai, Lúcia, a água está muito boa. Vai lá. Senta. Deixe de você que a água está muito gelando. Senta e vamos tocar. Vai lá. Nossa, gente. Vai ter que molhar a viola. Vamos. Se vira. Se vira nos trinta. Eu vou molhar. Vai lá. Um, dois, três, vai. Faz pelo menos um acorde, então, para tirar a viola. Para não molhar ela. Para não estragar. Tá. Pronto. Conseguiu? Venceu? Venceu? Acabou o vídeo? Acabou o vídeo? É, eu acho que sim, gente. Eu deixei muito like aqui. Olha só o que eu fiz. É, pessoal. Vocês vão ter que deixar muito like porque a viola dela molhou, gente. E é isso aí, então, pessoal. É de madeira. Aí, tá vendo? É de madeira. Pessoal, se vocês gostaram... Ele não é de madeira. Deixa bastante like porque a nossa ideia é trazer bastante conteúdo legal, não é, Estê? Agora eu vou tocar a minha vizinha. Não é isso, Estê? Sim. Olha lá, pessoal. Ela vai guardar a violinha. Ela ficou com medo. Coitada. Deixa ela secando agora, né? Pessoal, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa ideia. Forte abraço. Nossa, nunca muito... Tamo junto. Tchau.